O que é que eu vos trago hoje? Comparativo sim, já chegou o HY320 e hoje deixo-vos aqui as minhas primeiras impressões deste projetor. O que é que eu posso dizer daqui do HY300? Excelente! É assim, pelo preço é impossível conseguir um produto de melhor qualidade. Surpreendeu-se sem dúvida, mostrei a algumas pessoas, fiz demonstração em casa delas e muitos deles ficaram surpreendidos como é que um produto destes, por cerca de 55€, tem tanta qualidade. Mas hoje trago-vos aqui as minhas primeiras impressões em relação aqui ao HY320 e aliás o comparativo, aquelas primeiras impressões a nível tamanho, construção e essas coisas todas que a gente não tem aquela perceção pelos vídeos não tem essa ideia. Depois o que é que eu vos posso dizer? Passamos então daqui de 720p no HY300 para no 720p, aliás no 320 para 1080p. Outra coisa que também tem de diferente é que passamos de 200 ANC LUMEN para 390. Bom, isto é um bocado relativo porque uns sites dizem uma coisa, outros dizem outra. São coisas que eu vou testar, vou-vos trazer depois num review mais completo, mas para já hoje é aquelas primeiras impressões só ao unboxing e perceber como é que é o produto. Mas, para já daquilo que eu vi, parece ser sem dúvida interessante. Os primeiros unboxings, os primeiros vídeos e reviews que já vi são sem dúvida muito bons. Bom, vamos abrir aqui os plásticos, ver o que é que vem aqui dentro. Ora, isto vem muito bem coletorado, sem dúvida a AliExpress, já sabem o link está aqui na descrição. A AliExpress está-se a comportar muito bem a nível da embalagem. Vem aqui muito bem protegido. Aqui basicamente é a fábrica, aqui não temos mais nada, a parte de cima projetor, aqui diz HD, depois lentes, tem entrada para HDMI, USB, não vem mais nada, acho que basicamente muito parecido, nota-se já a caixa muito maior com o outro, sem dúvida, acho que aqui a fábrica está a trabalhar muito bem, a nível de proteção do equipamento. Ora, para o mesmo Sferovit, igualzinho, o unboxing é muito parecido com o outro, o do HY300. Ora, cá está ele, e depois temos uma pequena caixa, agora temos aqui uma pequena caixa, e nesta pequena caixa o que é que temos? Bom, basicamente é a mesma coisa, cabo e transformador, o cabo para ligar ao projetor, e aqui o comando, que é o mesmo, aqui, acho que não inovaram nada, no meu entender podia ter trazido, ah, e também o manual de instruções, temos aqui o manualzinho de instruções, que o salvo erro também vem em inglês, sim, protetor inteligente, não digam que também traz em português, não, em espanhol, mas pelo menos traz em espanhol, isto não é difícil, sinceramente é basicamente o mesmo menu, o mesmo sistema operativo, tudo a mesma coisa, pronto, o que temos aqui sem dúvida, pelo menos aquilo que eu vi, é, melhor qualidade de construção, temos o Full HD, que vai se diferenciar, e depois mais brilho, mais ANSI LUMENS, que é uma medição por ANSI, em vez de ser LUMENS normais, ora, parecia-me maior, no meu entender, pensei que fosse maior, a primeira impressão que eu tenho é, parece mais pequeno, sem dúvida, que há aquilo que a gente vê, e aqui vem já a indicação, All Whatinet, bem, sem dúvida, é um bocado esquisito, mas pronto, isto, eu pensei que viesse da Maccubic, podia vir aqui com o nome, mas acho que isto depois, cada marca coloca, no seu entender, o que é que, o que é que, mas pronto, é isto que nós estamos a ver, aqui o projetor, aqui o nosso projetorzinho, depois, na parte traseira, temos então o botão de Power, temos aqui o botão, a entrada para a USB, o SBA, temos aqui uma entrada para fones, temos depois aqui um botão, que eu vou ver para o que é que isto serve, está aqui tapado, um botão, não sei para o que é que isto serve, olha, é curioso saber o que é que isto é, e depois aqui um cabo HDMI, e pronto, acho que traz aqui, ok, traz aqui umas entradas, isto não vinha no outro, pelo menos que eu me recordasse, ah vinha, este aqui por acaso tem aqui uma entrada, que eu não sei para que é que serve, nunca, nunca reparei para que é que isto serve, bom, e depois, claro, para ligar aqui o cabo para dar energia, a base borracha, muito parecida, é assim, nota-se já que é mais sólido, sem dúvida um produto mais sólido que o outro anterior, no meu entender, está muito mais sólido, muito mais resistente, mesmo este acabamento aqui atrás, uma das coisas que as pessoas têm reparado, que é, vem aqui uma grelha, uma redezinha, aqui a proteger, desta vez até traz aqui uma ponta para nós puxarmos isto da lente, e depois é o que as pessoas explicam, que é o foco, o foco é mais preciso, nota-se isso, em relação aqui ao HY300, parece que roda mais, e aqui é mais preciso, mas pronto, isto são aqui as primeiras impressões, é assim, se há assim muita diferença, sim, a nível de tamanho, este é muito mais alto, nota-se logo isso, vocês vão reparar, muito mais alto, muito maior, portanto, um lado como do outro, e aqui mesmo, depois, sim, nota-se isto, aqui é muito mais resistente, nota-se que esta base foi muito melhor construída, muito melhor desenhada, mesmo esta parte de trás e tudo, sem dúvida está interessante, vamos ver depois a nível de som, qual é a diferença a nível de som, e o que é que as pessoas vão dizer mais, nota-se aqui uma lente maior, na parte da frente, sim, tem uma lente um pouco maior, um pouco mais, mas pronto, o que é que eu vou fazer? Vou-vos deixar aqui com umas imagens, para vocês perceberem da diferença de qualidade, já as primeiras impressões, vou ligar estes dois aparelhos e ter essa percepção, depois vou-te fazer teste de ruído, a ver qual é que faz mais ruído, a nível de refrigeração, também de potência, de som, também da coluna de som, ou da caixa de som, como diz no Brasil, mas isto, pronto, as primeiras impressões, sem dúvida, é um produto muito mais pesado, até posso tirar aqui dúvida, mas ainda nem fiz o peso, nem fiz aqui a medição, mas já me apercebi que, agora aqui temos cerca de 916 gramas, e aqui temos 607, sem dúvida, não tem nada a ver aqui com o HY300, em relação ao HY300 e 20, que pesa quase 950 gramas, e este 600, sem dúvida, este é muito mais portátil, este nota-se muito mais robusto, melhor com a qualidade de construção, e claro, que nos vai trazer aqui outras definições, outros parâmetros, e outras configurações, a nível de qualidade de imagem, que é isso que eu venho trazer, então já a seguir, já sabes meus amigos, subscrevam o canal, não se esqueçam de deixar o like, e deixo-vos então com umas imagens, e também uns vídeos com estes dois projetores. e também uns vídeos com estes dois projetores.